Fala meus amigos, vamos lá para a nossa revisão, espero que você esteja bem, esteja aí com ânimos estudante porque o nosso concurso é ali, domingo da prova sempre chega e o seu domingo da prova vai chegar logo logo então vamos lá para a nossa revisão, eu sou o professor Franco, estamos aqui no CPC para conversar sobre a melhor matéria do mundo direito administrativo e direito administrativo especial, falaremos de leis, essas leis que irão cair para técnico, para analista, enfim, não importa se você vai fazer técnico ou analista ou você vai precisar revisar comigo a partir de agora essas quatro leis, vamos lá, vamos começar com RJU, vamos falar de LPA, vamos falar de LIA e vamos falar de lei geral de licitações e contratos, a nossa queridíssima 1433, tudo em 60 minutos então vamos dar um gás aqui, um pouquinho de teoria para dar aquela revisada, vamos para as nossas questões então vamos dar aquela mexida, porque a revisão obviamente não vai servir para você decorar assunto, aprender a matéria é para revisar, revisar, a intenção aqui não é ensinar você licitação, eu espero que você já saiba a licitação agora vamos tratar aqui de alguns assuntos pontuais para ficar sempre na linha de visada na sua mente para não ter problema de você esquecer qualquer coisinha lá na hora da prova então vamos lá, está comigo? Está com vontade? Então está esperando essa prova assim como eu? Eu quero que você faça a prova e vá muito bem, tá? Vamos revisar então TRT4, técnico, justiário e analista, né? porque, repito, essa matéria cai para ambos, beleza? Então tá bom, vamos lá então a primeira coisa que eu quero falar contigo é sobre a nossa 8112, então o que eu quero falar sobre a 8112? Bom, a matéria mais cobrada, ou as matérias mais cobradas, é provimento de vacância e parte então eu vou revisar aqui contigo, provimento de vacância e parte, é o que mais cai, tá? Vamos lá, eu tenho então dentro da parte de provimento, ó, a parte de provimento nós temos as sete formas de provimento, não é? Nós temos lá a nomeação, nomeação nós temos a promoção, promoção nós temos a readaptação, readaptação nós temos a reintegração reintegração nós temos a recondução recondução, não brinca comigo, esse monte de eu aqui é culpa da lei, tá? reintegração, readaptação, recondução nós temos a reversão reversão e nós temos o aproveitamento aproveitamento eis aí as nossas formas de provimento beleza? muito bem agora nós vamos para as nossas formas de vacância obviamente que elas são diferentes, né? formas de vacância nós temos lá as sete formas de vacância vacância ou seja, formas de saída do cargo, né? a primeira forma de vacância é aquela a forma eterna de sair, né? que é o falecimento falecimento obviamente que o falecimento de um servidor gera a vacância do seu cargo, né? a promoção a promoção e a readaptação você vai sempre copiar de um lado para o outro porque promoção e readaptação são formas de provimento e vacância readaptação beleza? nós temos aqui também a exoneração exoneração nós temos a demissão que tu não pode confundir demissão nós temos a aposentadoria aposentadoria e nós temos também o famoso pedido, né? o PCI PCI, né? que é aquela aquele pedido que é feito quando você vai assumir um cargo inacumulável tá? joia? bom, essas são as formas de vacância são as formas de provimento muito bem o que nós vamos falar agora sobre nomeação? a nomeação é a única forma originária então você vai pôr um O ó, a única forma originária que nós temos né? a promoção a promoção é uma forma derivada então todas elas aqui ó, são formas derivadas concorda comigo? e tem que lembrar mais uma coisa ó a promoção e a readaptação são as duas únicas que podem ser ao mesmo tempo forma de provimento e forma de vacância tá bom? beleza Franco já entendi já entendi olha, eu colocaria um pontinho a mais aí nessa questão da reversão tá? pode que venha uma questãozinha aí falando de reversão tem que tomar cuidado gente, eu sempre aviso vocês e vou avisar agora de novo na reversão a pedido sabe aquela reversão a pedido? porque a reversão pode acontecer de ofício quando cai lá o atestado do vivente, né? ele volta a trabalhar o camarada tá aposentado por incapacidade daqui a pouco ele vai fazer a perícia cai a perícia então ele volta né? dá o hábito pro serviço ele volta a trabalhar essa reversão de ofício mas na reversão a pedido eu sempre alerto vocês que nós temos alguns requisitos né? primeiro tem que ter um pedido ok? segundo que tem que ter o interesse da administração em ter você de volta então ao contrário da reversão de ofício na reversão a pedido tem que ter o interesse da administração pública não é? nós temos que ter um lapso temporal de 5 anos até o pedido da aposentadoria até o pedido 5 anos tá? e nós temos uma idade limite essa idade limite cuidado não é 75 anos a idade limite é 70 anos tá? cuidado com isso beleza? e aí nós temos que ter então esse interesse da administração pública e mais o cargo vago se não tem cargo vago você não vai ser revertido entendeu? então muito cuidado com os detalhes de todas elas tá? que pode cair qualquer uma pra você mas eu só alerto aqui a reversão que eu que volta e meia cai em prova tá? e a outra situação que eu alerto sempre é a questão envolvendo a exoneração e a demissão tem que lembrar gente boa que a demissão é pena é sanção você vai estudar a demissão lá no regime disciplinar a exoneração não é pena tudo bem que a consequência é a mesma né? você rompe o vínculo funcional mas a exoneração é uma coisa inclusive a exoneração pode acontecer de ofício não existe demissão de ofício né? não existe demissão de ofício cuidado que você está estudando aí de manhã tarde e noite direito de trabalho processual do trabalho não tem nada a ver CLT com o RJ não existe demissão de ofício existe exoneração de ofício a demissão é uma pena é uma sanção e para ser aplicada como qualquer sanção ela tem que ter um procedimento chamado PAD né? e aí com o contraditório com a pré-defesa com tudo então cuidado com esse detalhe e aí eu faço sempre aquele esqueminha para você lembrar ó na questão do provimento de vacância e espero que realmente ajude você na hora da prova tá? olha aqui ó se isso acontecer com você ó tu vai lembrar do que eu tô falando existe um primeiro prazo lembra? esse primeiro prazo é um prazo constitucional existe um prazo da posse um prazo de exercício e um prazo do estágio privatório concorda comigo? então nós temos a homologação nós temos a posse nós temos o exercício nós temos o estágio privatório né? qual é o o prazo da homologação? pode ser de até dois anos podendo ser prorrogado por igual período né? então dois mais dois um mais um e assim por diante o prazo constitucional que nós temos o outro é o prazo de três anos então cuidado que não é não é vinte e quatro meses hein? eu sei que a lei tá dizendo vinte e quatro meses mas o que vale é o prazo constitucional do estágio privatório três anos então cuidado e aí nós temos dois prazos legais que é o prazo de trinta dias para a posse e de quinze dias para o exercício bom o que acontece o provimento vai se dar com a nomeação o provimento vai se dar com a posse isso o provimento se dá com a posse porque quando você é nomeado a nomeação é um ato administrativo a nomeação sendo um ato administrativo não depende de você depende da ADN pública agora uma vez nomeado nasce para você a oportunidade de tomar posse aí sim quando ocorre a posse vai ocorrer o que eu chamo de provimento vai haver o casamento com a posse há o casamento o provimento gerou através da posse então o provimento se dá com a posse muito bem o provimento se dá com a posse se você não tomar posse você não vai ser servidor ou servidora do TRT4 então provimento se dá com a posse muito bem parabéns P de provimento P de posse PP provimento com a posse PP provimento e posse provimento e posse provimento e posse tá e aí eu vou só finalizar com aquele esqueminha que eu sempre falo né que é muito interessante você uma vez nomeado se não tomar posse uma vez nomeado com posse menos exercício você nomeado nomeada né com posse mais exercício mas não mas rodou no probatório se rodar no probatório nós temos uma consequência ora qual é a consequência daqueles que foram nomeados mas não tomaram posse aqui o ato é sem efeito ato é sem efeito não é agora aqueles que foram nomeados tomaram posse foram nomeados tomaram posse entrar exercício ou não entrar exercício ou se entrar exercício rodar no probatório a consequência é a mesma ou seja exoneração de ofício exoneração de ofício tá cuidado nesse caso aqui gente ó presta atenção se ocorreu a nomeação ocorreu a nomeação ocorreu a posse ocorreu o exercício você entrou em exercício mas por algum motivo você chega e roda no probatório haverá a exoneração de ofício tá não é demissão é exoneração de ofício tá joia cuidado vamos lá então outra dica que eu quero trazer pra você é a dica do PAD né PAD moçada nós temos três tipos de PAD vamos ver PAD e sanção né quando você fala em regime disciplinar regime disciplinar você diz que poderá responder pelas três esferas né a esfera penal civil e administrativa e a esfera administrativa você tem lá as três principais sanções quais são as sanções advertência advertência nós temos a suspensão suspensão e nós temos a temida demissão tá demissão eu só quero lembrar você o seguinte ó não existe mais a demissão a bem serviço público tá anota aí não existe mais a demissão a bem do serviço público por que Franco porque o STF diz que não existe o Supremo Tribunal Federal diz que não existe a possibilidade de demitir e nunca mais voltar para o setor público ou seja situações onde eu era demitido por corrupção e aí a lei diz aqueles que foram demitidos por corrupção por improbidade nunca mais irão voltar para o setor público é uma demissão a bem serviço público isso não existe mais o STF equiparou essa sanção a pena perpétua logo é vedada pela Constituição tá então anota isso aqui beleza o Franco e tem umas tais sanções que são correlatas né pois é tem as sanções correlatas essas sanções correlatas geralmente elas se equiparam a demissão e elas vão ser aplicadas a quem não está na ativa tá por exemplo eu tenho lá cassação cassação de aposentadoria aposentadoria e de disponibilidade disponibilidade essa cassação de aposentadoria e disponibilidade isso aqui gente boa é aplicado para quem para quem não está na ativa isso aqui é aplicado para quem está na inatividade quem está aposentado inativos tá aquele que é inativo cometeu um erro na sua atividade mas foi aposentado ele pode ser demitido não ele não pode ser demitido agora a sua aposentadoria pode ser cassada como que tu vai demitir alguém que não está na ativa entendeu então como tu não consegue demitir aquele que está na ativa você aplica uma outra sanção correlata que é exatamente a cassação da aposentadoria beleza e nós temos a destituição de cargo em função destituição destituição de cargo ou função gratificada que quando aplica em vez de aplicar uma suspensão uma demissão você vai aplicar a destituição do cargo comissionado ou função gratificada são situações correlatas tá que tem que saber aí de coro e salteado beleza regime disciplinário isso aí a advertência sempre por escrito não há advertência verbal a suspensão é de 1 a 90 dias né então nós temos aí várias regrinhas que tem que saber beleza beleza vamos lá o detalhe seguinte sobre a situação do pad provavelmente pessoal dos 3 pads que podem vir para você pode tranquilamente vir o pad sumário tá veja que aqui eu estou supondo ok então o pad sumário por mais que ele seja o mais celere por mais que ele seja o mais curto ele não é aquele usado para advertência porque geralmente o aluno acha que por ele ser pequeno curto ele é aplicado para advertência negativo o pad sumário ele tem como consequência a demissão entendeu você usa o pad sumário para demitir por mais que ele seja pequeno curto né mas quando que você vai usar o pad sumário nessas três situações aqui ó quando tem uma acumulação acumulação ilegal de cargos ok acumulação ilegal de cargos quando eu tenho o abandono de cargo abandono de cargo que é quando você tem mais de 30 dias né fora do cargo direto ó mais de 30 dias direto né tá fora acumulação você sabe quando você não acumula o cargo que é é inconstitucional né não pode acumular e a inaciduidade inaciduidade habitual 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 essa é aquela 60 faltas diretas né 60 dias aí num prazo de 12 60 dias num prazo de 12 meses você tem lá 60 por 12 né você tem lá a inaciduidade habitual nessas três situações você vai fazer o pad sumário o pad sumário ele é muito rápido gente por quê ele é muito sério porque a prova dele é muito fácil fazer né é só você juntar o diário oficial e você prova tranquilamente a acumulação ou pega a ficha funcional né e vê que está faltando ok bom a comissão aqui a comissão ela pode ser feita por dois servidores dois servidores estáveis tá vendo ó dois servidores estáveis tá tranquilo né a outra coisa importantíssima a questão do prazo prazos né prazo pra instrução olha que coisa ridícula instrução o prazo pra instrução é três dias três dias o prazo pra defesa cinco dias porque é muito rápido né cinco dias aí nós vamos ter um prazo de opção esse prazo de opção ele é de dez dias mas eu quero tomar eu quero que tome cuidado aqui ó o prazo de opção ele só é usado quando eu tenho uma situação de acumulação o prazo de dez dias de opção ele só é usado quando o PAD sumário é aberto para acumulação porque aí eu dou dez dias antes de abrir o PAD pra que ele escolha qual cargo ele quer ir se ele não escolher aí eu dou prosseguimento ao PAD tá então dez dias de opção e aí nós temos o prazo de decisão tá o prazo de decisão ele está fora da contagem né então nós temos aí a decisão em cinco dias decisão em cinco dias também cinco dias ok o prazo total o prazo total se você somar tudo ó nós temos então é um prazo de trinta dias ok eu posso prorrogar mais quinze dias e eu tenho que somar mais os cinco dias da decisão porque o STF já disse que a decisão ela está fora do procedimento então isso aplico pra todos os PAD tá então se você somar trinta mais quinze quarenta e cinco mais cinco dá cinquenta dias cinquenta dias no máximo tá resolvida a parada quarenta e cinco dias de procedimento mais cinco dias de decisão é muito rápido né tem que tomar cuidado aí com esse PAD beleza bom vamos lá pra questão vamos resolver a questãozinha vamos lá oitenta e um oitenta e um doze que estabelece o RJU dos servidores federais estatua e uma série de comportamentos proibidos e outros que são autorizados e tolerados nos termos do referido diploma é permitido ao servidor público federal então é permitido aquilo que não é proibido manter sob sua chefia imediata encargo ou função comissionada conje o companheiro ou parente até segundo grau civil contanto que haja autorização superior será que isso é possível e autorizado não isso aqui é impossível isso aqui é uma conduta vedada peloitenta e um doze participar nos conselhos de ADMI fiscal né ou seja conselhos da ADMI CA ou CF né o conselho fiscal de empresas ou entidades em que a união entretenha direta e diretamente participação ou capital social aí é uma possibilidade veja que isso é uma possibilidade sim então aqui é a nossa a nossa letra B tá veja que o servidor ele não pode ser sócio-gerente administrador de uma empresa privada agora quando é de uma estatal ele pode participar do conselho de administração tá aliciar subordinados a se filiar a partido político não isso aqui inclusive é conduta vedada muito proibida né participar de gerência olha aqui ó gerência ou administração de sociedade privada desde que não mantenha relações de cunho comercial com o antepulso não pode gente tá não pode então você pode ser sócio passa atenção você pode ser sócio da empresa mas não pode ser gerente você não pode ser administrador da empresa tá aceitar comissão emprego ou pensão de estado estrangeiro pelo amor de Deus é claro que não não pode ele também tá fora é próxima os servidores públicos estatutários podem ser responsabilizados considerando o disposto na lei 812 no âmbito civil claro né de forma solidária em conjunto com a união sob a modalidade objetiva não se for solidária primeiro que não é solidária subsidiária né primeiro você responde a união depois o servidor tá fora a letra A letra B em âmbito civil administrativo e penal sim nessas três esferas aqui como eu falei pra você sendo causa de exclusão da responsabilidade a absolvição em última esfera não precisa ser em última esfera tá pessoal tem que tomar cuidado aqui busca-se apenas a absolvição tá transitado julgado claro em todas as esferas ó absolvição penal tá faltando aqui ó a absolvição penal transitado julgado né em todas em todas as esferas ou seja penal civil administrativa desde que sejam com dolo não com dolo ou culpa né dolo ou culpa você vai responder na penal na civil e na ADM civil em caso de culpa ou dolo podendo ser acionados pela união em caráter regressivo bom pode ou não pode claro que pode né você com com certeza praticou ato com culpa ou dolo a união vai responder diretamente depois na via regressiva na ação regressiva vai buscar a sua responsabilização civil e administrativamente desde que contenha dolo não é só dolo não é só dolo é dolo é dolo e culpa então ficamos de fato com a nossa letra D tá letra D joia vamos agora para a nossa LPA está preparado está em condições LPA cuidado que a LPA foi mudada nós temos aí a decisão conjunta a decisão que é tomada em conjunto pelos órgãos vamos ver o que nós temos em especial da nossa LPA bom moçada é o seguinte eu vou direto para as questões porque é mais fácil nós conversar vamos lá Gustavo Superior Heráquio Estevão verificou que o subordinado não estava conseguindo concluir a elaboração de um complexo importante parecer técnico em um processo administrativo preocupado Gustavo determinou a Estevão que lhe encaminhassem a outros do processo administrativo pois ele próprio se encarregaria de elaborar o parecer posteriormente justificou no processo administrativo a decisão de assumir a tarefa no relato supra a decisão adotada por Gustavo consiste em ato de revogação ratificação avocação delegação ou encampação e aí o que aconteceu ali? fala para mim isso mesmo se você perceber nós temos um camarada que está aqui né ele vai ter lá colegas ao lado né ele vai ter colegas do outro lado ele vai ter subordinados normal né aqui ó vai ter subordinados beleza muito bem dito isso o que que é delegação? a delegação ela pode ser quando você passa o exercício para o lado passa o exercício para o lado ou passa o exercício para baixo né isso é delegação a delegação ela vai acontecer quando você pega uma função que está aqui sua e transfere o exercício de forma temporária para outrem pode ter ou não hierarquia ou seja na delegação ela existe tanto a delegação vertical quanto a delegação horizontal agora na avocação você pega uma atribuição que está aqui embaixo e leva ela para cima e veja eu só tenho a vocação vertical eu só tenho a vocação vertical sempre com prazo e ela é exceção né exceção vamos lá o que aconteceu ali o Gustavo ele é o superior arco do Estevão então aqui está o Guto e aqui está o Estevão entendeu o Estevão verificou que o subordinado não estava conseguindo concluir a elaboração do complexo de um complexo importante parecer técnico preocupado Gustavo determinou a Estevão que lhe encaminhasse Gustavo pediu a Estevão que pegasse o parecer e levasse ele para que o próprio Gustavo terminasse o parecer ou seja isto aqui é uma coisa chamada avocação avocação né ou seja Gustavo determinou a Estevão que encaminhasse os autos do processo pois ele próprio se encarregaria de elaborar o parecer isso nada mais é do que a nossa queridíssima avocação cuidado que a avocação ela é exceção né e obviamente sempre por prazo determinado e eu quero só lembrar você da famosa cenoura o que é cenoura? a cenoura é quando não cabe delegação não cabe delegação são três situações que eu quero que você lembre na porta da prova não cabe delegação uma, duas, três primeira situação que não cabe delegação atos normativos né no momento que você vai produzir atos normativos não pode delegar decisão de recurso administrativo decisão de recurso administrativo não pode delegar ok e mais competência exclusiva competência exclusiva ora se é competência exclusiva não pode delegar e vou mais longe a competência exclusiva também é algo que veda a avocação veda a avocação também tá então por exemplo se o parecer fosse de competência do Estevão então somente só ele poderia fazer o Guto por mais que tenha por mais que seja o seu superior não pode avocar porque não se avoca competência exclusiva de subordinado percebe? então cuidado aí a letra C é a nossa resposta correta vamos lá com relação aos recursos administrativos considere o recurso administrativo tramitará no máximo por duas instâncias não é por três então tá errado aqui ó três instâncias tá três instâncias três instâncias o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão sim o recurso é dirigido à autoridade que proferiu a decisão cuidado hein o recurso é mandado para a autoridade que proferiu a decisão a qual se não reconsiderar no prazo de cinco dias vai ela encaminhar para a autoridade superior opa beleza essa aqui foi por dez hein essa aqui foi por dez salvo de posição legal específica é de dez dias o prazo para interposição de recurso contado a partir da ciência da divulgação sim o prazo gente é de dez dias você já sabe disso né falou em recurso qual é o prazo falou em recurso qual é o prazo dez dias dez dias para propor o famoso recurso salvo de posição contrário o recurso não tem efeito extensivo não tem mas ele pode ser concedido né de ofício a pedido o recurso ele tem dois efeitos normais como qualquer outro recurso do poder judiciário o o o o o o o o efeito expensivo ele é exceção e o efeito devolutivo ele é regra o efeito expensivo caso a autoridade que receba o recurso ou que foi recorrida ela observe que a decisão tomada vai gerar danos irreparáveis ela mesma pode conceder o efeito expensivo congelar né aquela decisão se não se não for pedido se não for o caso nesse caso então vai ter apenas o efeito devolutivo a dois a três e a cinco são possíveis então de estar corretas né ou seja dois três e cinco a nossa letra D tá joia deixa eu fazer um esqueminha rápido aqui pra mostrar pra você a questão do desenho aqui ó pra você entender como é que funciona o procedimento aqui está mévio mévio entra com o processo perante o autoridade de menor grau né lembre-se que o processo ele sempre vai entrar é ser é ingressado sempre no na autoridade de menor grau né bom se esse processo ele tenha é sido julgado em procedente nasce para o nosso amigo Tício a possibilidade de recorrer para a mesma autoridade e o prazo desse recurso é de dez dias dez dias para recorrer tá ok aí a autoridade ela tem cinco dias para reconsiderar cinco dias para reconsiderar se ela não reconsiderar ela vai encaminhar então o recurso para a autoridade superior vai tá lá entendeu e essa autoridade superior vai ter quantos dias trinta dias então para decidir e assim vai até chegar no último nível né até chegar no último nível tá aqui ó são quantos níveis? três são três níveis então para decidir ok beleza é a nossa letra D muito bem eu se fosse você estudaria logo os primeiros artigos da 974 os princípios da 974 estudaria a fase recursal da 974 isso cai demais a parte final que fala da situação das prioridades de processamento do idoso né do acima de 60 anos né da pessoa com deficiência da pessoa com doença grave são situações que são tratadas com prioridade o procedimento ele vai ser mais sério para essas pessoas tá jóia e outros detalhes mais aí que você já conhece de córreo salteado na LPA agora vamos falar um pouquinho mais aí da nossa LIA né lei de improbidade administrativa vamos lá 8429 e lembrando sempre que ela foi alterada em outubro então pegue questões aí para treinar só de janeiro para cá tá então cuidado moçada a 8429 ela tem algumas alterações importantes e eu vou falar algumas aqui para você primeiro de tudo quais são os procedimentos né quais são os atos que é importante saber atos ímprobos são sempre três lá do artigo 9 lá do artigo 10 e lá do artigo 11 tá esses são os artigos que tratam de atos ímprobos ok e qual que é a diferença deles vamos lá aqui eu tenho uma ação aqui eu tenho uma omissão sempre dolosa sempre dolosa aqui eu tenho uma ação aqui eu posso ter uma omissão que gera dano né também somente dolosa não tem culpa aqui dolosa aqui eu tenho uma ação aqui eu tenho uma omissão também dolosa olha que interessante ó agora todos os atos somente se concretizam com ação omissão dolosa dólar específico inclusive tu leu lá a nossa lia né agora qual que é a diferença aqui no artigo 9 eu tenho que buscar uma vantagem econômica indevida vantagem econômica indevida ou seja tu tem que retirar do caso concreto alguma vantagem econômica que ele ficou claro que ele ganhou se não tiver claro que ele ganhou uma vantagem econômica indevida você não vai marcar o artigo 9 aqui no artigo 10 eu vou ter uma ação omissão que cause dano tá que cause dano ao erário que é o famoso dano efetivo tem que ter dano efetivo gente não dá não dá o artigo 10 tá e aqui nós temos ação omissão dolosa que fere princípios princípios aí tem um problema da licitação cuidado com a licitação a licitação tá aqui ó ela tá bem no meio tá a fraude de licitação ela hora vai ser do artigo 10 hora vai ser do ferimento qual que é a diferença Franco a fraude de licitação que ficar comprovado o dano além da fraude ficou comprovado o dano você encaixa no 10 a fraude de licitação que não tem dano não tem dano você encaixa no 11 entendeu mas cuidado com a fraude de licitação porque a fraude de licitação hoje eu não posso afirmar como eu afirmava até outubro do ano passado que a fraude de licitação é artigo 10 a fraude em concurso é artigo 11 eu falava assim ó fraude de licitação artigo 10 fraude de concurso artigo 11 hoje não dá mais a fraude de concurso é artigo 11 né fere o princípio da impessoalidade agora a fraude de licitação com dano é artigo 10 sem dano artigo 11 tá lembre-se que o nepotismo hoje é artigo 11 né e também o artigo 37 parafimeiro que trata da vedação a promoção pessoal também é artigo 11 então tudo isso é ferimento a princípios beleza bom muito cuidado aí com a questão do procedimento tem muita coisa aí de procedimento tem que tem que né fazer uma uma reciclagem mas quando o assunto é procedimento ó procedimento a pergunta vem sempre aqui ó sobre os legitimados né quem são os legitimados cuidado que a nossa lei determinou apenas o ministério público mas o STF né liminarmente já decidiu que a pessoa jurídica vítima pela sua procuradoria também pode então protocolar a ação né então assim se perguntar pra você hoje legitimados a lei determina somente o MP e o STF diz que também a AGU a DPE enfim a DPR a PGE e a procuradoria do município também pode entrar com a ação tá cuidado aí com essa pergunta outro detalhe acordo né existe acordo existe acordo então hoje acabou essa brincadeira existe acordo de não persecução cível né de não persecução cível tá está lá no artigo 17 artigo 17 o famoso artigo 17 então tem que tomar cuidado com ele releia aí o artigo 17 sim é possível acordo e não persecução a outra pergunta importante é cabe cabe pedido cabe pedido de pedido de em agora agora você foi pedido de in meu deus suspensão de direitos políticos perda da função não é nada de imprensa não é eu tô com nada de imprensa cabeça meu deus cabe pedido de colocar aqui ó antecipação antecipação de tutela sendo urgente antecedente ante se dente e também de forma liminar né isso aqui é o velho pedido meu deus cara como é que é o pedido já sei já meu deus do céu rapaz é a indisponibilidade de bens que é o tal pedido de antecipação de tutela urgente antecedente que a lei chama de pedido de indisponibilidade de bens indisponibilidade de bens né então cabe o pedido pode ser feito antes ou durante né o processo ok eu esqueci a palavra indisponibilidade deve ser fome mesmo vamos lá vamos ver então mais um detalhezinho pra você ó importantíssimo né que nós temos aqui todas as sanções ó todas as sanções hoje todas elas não só a suspensão de direito político nem a perda mas todas as sanções só só podem ser aplicadas aplicadas após o chamado trânsito em julgado todas as sanções todas as sanções somente após o trânsito em julgado tá e lembrando que a indisponibilidade de bens não é sanção ele é um instrumento usado dentro do processo tá então cuidado que ele não é sanção tá bom já entendi agora vamos lá vamos lá a pergunta que não quer calar né como que funciona a situação da representação caso venha pra ti ó representação a representação é feita por qualquer pessoa não confunda a representação com legitimados qualquer pessoa pode representar aos legitimados qualquer pessoa pode representar aos legitimados quem são os legitimados o mistério público e a pessoa jurídica vítima tá essa representação precisa ser qualificada precisa ser qualificada por quê? porque em regra não se aceita a denúncia vazia a denúncia branca ou denúncia anônima quando eu tenho denúncia anônima eu tenho que primeiro tratar essa denúncia anônima né então essa essa representação tem que ser qualificada por que qualificada? porque eu tenho que ter o nome da pessoa eu tenho que ter o whatsapp da pessoa né as provas que ela tem o endereço que ela tá por quê? porque muito provavelmente ela vai ser chamada no processo né então tem que ser uma qualificação é uma representação qualificada agora e se for uma denúncia anônima né a famosa denúncia anônima o que que eu faço né o STJ ele já tem essa previsão havendo denúncia anônima não pode servir de base para o processo tá não pode servir de base para o processo para a ação né para a AIA ação de improbidade administrativa não pode o que que o STF orienta o STJ abre ou o inquérito civil lá no âmbito do Ministério Público ou abre uma sindicância lá no âmbito da pessoa jurídica então primeiro você vai apurar se aquela informação é verdadeira vai buscar o que nós chamamos de indícios de materialidade e autoria e aí sim com base no inquérito civil ou com base no PAD né na sindicância você pode entrar com a ação de improbidade mas só com a denúncia anônima não eu julgo essas informações as mais importantes dentre outras milhares né porque qualquer coisa que a banca cobre na 8.429 é novidade é coisa nova né então cuidado com a tabelinha das sanções tem que saber a tabelinha lá do artigo 12 tem que lembrar que o artigo 13 não se aceita mais qualquer declaração de bens tem que ser a declaração de bens que se faz para a receita federal ou seja tem um monte de procedimentos prazo de prescrição de 8 anos não tem mais prazo de 5 anos então prazo de prescrição é de 8 anos enfim ou você leu ou você assistiu a aula de improbidade ou vai patinar vai patinar tem muita coisa nova lá na lei de improbidade quer ver ó vamos lá o que que nós temos aqui a considera considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei não bastando a voluntariedade do agente exatamente isso porque hoje você busca a chamada o chamado ato é ato doloso e esse dolo tem que ser específico né constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios então artigo 11 né é um ato de improbidade que atenta contra os princípios a ação ó ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade e imparcialidade legalidade saiu fora a lealdade tá não existe mais a lealdade tal como negar publicidade aos atos oficiais exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do estado ou de outras espécies né olha que maravilha essa nossa essa nossa alternativa então perfeito também você ferindo o princípio da publicidade vai responder salvo claro aqueles atos que não podem ser publicados onde eu digo que há uma publicidade mitigada né então nesse caso não há ato de improbidade e 3 em outros consideram-se atos entre outros consideram-se atos de improbidade importando o enriquecimento ilícito artigo 9 ao ferir mediante prática de ato culposo opa não não existe mais ato culposo então você já matou não tem aqui não tem aqui não é apenas a a a a a 1 e a 2 então a resposta de fato é a letra de a 1 e 2 estão corretas né tranquilo então eles vão trabalhar conceitos eles vão trabalhar a lei pode ter certeza disso considera-se considera as afirmações abaixo sobre a 8 4 29 qualquer pessoa poderá representar autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade foi exatamente isso que eu acabei de falar para você qualquer pessoa pode representar beleza é nóis constitui crime ó crime só tem um lá no artigo 19 tá constitui crime representar por atos de improbidade contra a gente ou o terceiro quando o autor da denúncia sabe inocente isso artigo 19 da LIA é o único artigo que fala de crime chamada denunciação caluniosa foi por 10 então beleza a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivo com o transjulgado da sentença penal conatória veja não só elas tá não só elas mas também cuidado hein não é só essas duas ô Franco eu posso negar número 3 não tu não pode negar número 3 ué você está dizendo para você que perda e suspensão só podem após a sentença do transjulgado tranquilo é verdade isso o que eu quis dizer para você é que não só elas mas todas as demais somente se aplica após o transjulgado tá 4 autoridade administrativa determinará o imediato afastamento gente essa é a maior pegadinha porque a autoridade administrativa não pode mais determinar o afastamento então não pode mais determinar o afastamento o número 4 tá fora o número 4 estando fora fica só a letra B cara fica só a letra B ó então cuidado a número 4 tá fora porque a autoridade administrativa não decreta mais afastamento do servidor isso agora é ato do do juiz entendeu então não pode mais logo a letra B tá fora beleza tranquilo agora chegou a hora de nós falarmos de licitação vamos lá vamos lá o que o que que pode cair de licitação meu amigo é um oceano né é você falar assim não vamos lá vamos vamos lá nadar no mar não tem como é um oceano de coisas então eu vou eu vou trabalhar aqui contigo as questões e pelas questões eu tenho certeza que nós vamos esclarecer bastante coisa tá vamos lá a nova lei de licitações a lei 14.233 estabelece que a fase preparatória o chamado planejamento de licitação além da necessidade de motivação da contratação análise do risco que eventualmente possam comprometer o sucesso acertando meu amigo será que você pode será que você pode fazer essa análise será que a análise é feita na execução ou no planejamento será que a análise dos riscos a montagem da matriz de riscos é no edital publicado ou é antes na fase preparatória na fase interna para e pensa né então claro a fase preparatória ou de planejamento da licitação demanda além da necessidade de motivação da contratação análise do risco que eventualmente possam comprometer o sucesso acertando ou seja a montagem da matriz de risco se dá internamente perfeita letra perfeito letra B a aquisição de artigos de luxo somente pode ser feita nas hipóteses em que o cronograma de entrega seja mais eficiente no caso de artigos no caso de artigos comuns moçada é vedado a aquisição de artigos de luxo simples assim é vedado a aquisição de artigos de luxo ponto ponto não tem exceção tá a vedação ao sigilo do procedimento da licitação é obrigatória sendo todos os atos praticados essencialmente públicos salvo decisão judicial essa questão é tão antiga é tão antiga que eu achei que com a nova lei de licitações eles iam esquecer um pouco essa questão desde sempre desde que inventaram licitação no mundo a licitação ela tem os seus atos públicos menos as propostas se não perde o sentido de você fazer uma licitação menos as propostas as propostas pessoal podem ser e devem ser sigilosas até o momento da sessão de abertura seja online seja presencial e hoje a partir de 2019 nós já tínhamos o orçamento sigiloso no pregão eletrônico antes disso lá no RDC também agora a partir de 2021 nós também mantemos o orçamento sigiloso então nós temos parte da informação sigilosa veja todos os atos devem ser publicados salvo decisão judicial não nós temos aí eu citei duas as propostas dos licitantes tem que ser sigilosas o orçamento pode ser sigiloso então nem tudo é aberto entendeu a letra C está fora letra D o autor do projeto básico poderá participar da licitação para a contratação da respectiva obra sob qualquer modalidade não geralmente você não contrata o autor do projeto básico o máximo que vai acontecer com ele é ele ser contratado ele ou ela enfim ser contratado para auxiliar na gestão na fiscalização da obra né então ele não pode ser contratado assim em qualquer modalidade letra E os profissionais organizados sobre a forma de cooperativa qualquer que seja a natureza e o regime de funcionamento ou de distribuição de receitas poderão participar de procedimentos da licitação por ela regidos não né porque se é uma cooperativa que divide lucro não tem como né não vai poder participar da licitação ficamos com a nossa letra A próxima e última questão ela diz assim ó é constitui imposto de inegibilidade bom Inex cara tem muita tem duas novidades da Inex tem duas novidades da Inex que é importante tá o credenciamento que hoje oficializou-se como sendo uma possibilidade Inex e a questão envolvendo a compra ou aquisição a compra aquisição locação de imóveis quando a sua localização justifica né ou a locação ou a aquisição então isso era uma forma de dispensa e passou a ser corretamente uma forma de Inex né quando você vai alugar aquele prédio pra alocar ali o TRT né então o TRT ele vai ficar muito bem localizado ali todas as suas varas então ficarão é é bem bem é postas enfim é interessante aquele prédio pro TRT então vamos alugar aquele prédio sem licitação porque ela é inexigível tá beleza fora aquelas três que você já conhece contratar artista consagrado serviço técnico especializado menos a publicidade fornecedor exclusivo tudo isso aí ainda é Inex tá não faz licitação porque não tem competição fora isso vai ser dispensa dispensável ou dispensada mas aí é dispensa tá beleza constitui hipótese de inex contratação que tenha por objeto aquisição de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificado desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível olha que maravilha essa aqui hein coloca um pontinho de interrogação aqui porque eu quero conversar com você sobre isso mais tarde é muito importante essa aqui essa aqui tá bonita letra B medicamentos destinados exclusivamente a tratamento de doenças raras isso aqui é dispensa isso aqui é dispensável dispensável tá letra C bens componentes ou peças necessárias à manutenção de equipamentos a serem adquiridos de fornecedores original desse equipamento ó fornecedor original não é fornecedor exclusivo quando você pega o fornecedor original é pra não perder a garantia quando você fala em fornecedor original pra não perder a garantia isso aqui é dispensa dispensável não vai confundir fornecedor original com fornecedor exclusivo tá fornecedor original é quando você contrata um serviço uma ah comprei um equipamento aí tem 5 anos de garantia se for fazer manutenção lá na fábrica ora eu preciso fazer manutenção eu preciso comprar peças cara vai lá pra não perder a garantia então isso é dispensável tá não é inexigível tá eu quero o inexigível constitui hipótese de INEX ok bens produzidos no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnologia e defesa nacional isso aqui é dispensável dispensável ok imóvel cujas características de instalações e de localização torne necessária a sua escolha olha aqui ó olha que interessante aqui presta atenção presta atenção o que nós temos aqui moçada é uma novidade que era dispensável e passa a ser passa a ser isso uma INEX então hoje em 2022 isso aqui passa a ser uma INEX letra E cujas características de instalações e de localização torna necessária a sua escolha qual que é a pegada da obra de arte a obra de arte pessoal pode ser considerada também uma INEX problema é que quando a obra de arte nesse caso for de autenticidade certificada e estiver dentro das finalidades do órgão então não é não é a INEX é dispensa é dispensável porque se tu for olhar lá na INEX eu também posso contratar para obras a questão que envolve restituição de obras restauração de obras também pode ser está dentro da parte que fala dos artistas entendeu então eu posso contratar só que quando a banca falar que tem que ter certificação está dentro da da qualificação da finalidade do órgão aí já não é mais INEX aí já é dispensa então cuidado porque eles foram na veia eles trouxeram na letra A uma questão bem interessante bem interessante e na letra E trouxeram a novidade porque antigamente isso era dispensa hoje é INEX a escolha do imóvel ou para alugar ou para comprar cujas finalidades são interessantes são necessárias são úteis para o setor público isso é INEX não é mais dispensa tá por isso nós matamos aqui na letra E tá joia ok o Franco o que que pode vir aí mais de listação eu apostaria nas modalidades nos critérios de escolha né apostaria na questão envolvendo os procedimentos auxiliares e aí se você já assistiu a nossa aula lá eu coloquei um quadrinho se não me engano fiz lá na última sei lá durante a nossa aula eu fiz lá um resumo das modalidades né quais são as modalidades hoje o pregão está dentro da da licitação da lei geral de licitações nós temos o pregão nós temos a concorrência nós temos o leilão nós temos o leilão né o leilão nós temos o concurso e nós temos o depois de Cristo né o diálogo competitivo caiu fora o convite e caiu fora a tomada de preço né então essas são as cinco modalidades lei é pregão concorrência concurso leilão e diálogo competitivo tá todas elas tem como prioridade ser online então não existe tão somente o pregão online o pregão online ele ganhou mercado então todas as modalidades hoje preferencialmente serão online ok não confunda essas modalidades com os procedimentos auxiliares credenciamento né a questão da do sistema de de preço ok isso é procedimento auxiliar não são modalidades tá então cuidado e mais critério de julgamento aumentou gente não temos mais apenas o menor preço o maior lance não temos apenas a maior desconto a técnica técnica em preço hoje além desses aqui nós temos o maior desconto e o menor preço que são aplicados ao pregão menor preço e maior desconto são aplicados ao pregão então são dois critérios não é apenas um são dois tá nós temos o o o técnico e preço né ou técnica ou apenas técnico e preço são critérios são julgamentos que eu vou usar então para julgar a minha licitação tá dá uma olhadinha na nossa aula espero que você tenha tenha tido tempo né de rever pelo menos uma uma vez os blocos que eu tenho certeza que lá na aula resumo né nós conseguimos dar uma força boa aí pra você tá joia de toda forma sucesso boa prova pra você espero que realmente eu posso ter ajudado nessa caminhada tá não deixe de ler os artigos principais aí eu cito o artigo quinto que é do que fala aí dos princípios né os princípios expressos da licitação eu cito o artigo sétimo o oitavo o nono que fala do agente de contratação né fala aí daqueles que vão poder fazer a a licitação né cito os artigos que tratam de modalidades que tratam da questão dos critérios de julgamento os o artigo que fala da dos cinco procedimentos auxiliares tá então isso que estou falando só na parte de licitação tu imagina se nós entrássemos agora na parte de contratação né que não deu tempo obviamente de conversar com você né mas lembre-se que a contratação ou seja a gestão de contratos públicos está expressamente prevista pra você então assista a nossa aula franco tô mal nessa aula não tem problema você vai lá na aula lá na aula eu trabalhei com você licitação e contratação né as características do contrato as cláusulas exorbitantes as formas de alteração as formas de rescisão do contrato não é então a a parte mais fundamental de contratação e inclusive com questões né voltada pra essa área nós trabalhamos lá na aula completa né de resumo aí que eu gravei pro TRT tá bom sucesso boa prova vá com calma vá com fé ok e repito se não for agora você já deu start agora não pode parar agora não pode parar tá não deu tempo de estudar tudo é normal a prova foi bem em cima mesmo vai passar aquilo que já tava com uma carga teórica boa e agora só teve o tempo de um mês dois meses aí revisar né se você começou agora não tem problema tem TRT Mato Grosso tem TRT Paraná meu Deus tem TRT em todo que é canto então se tu tem condições vai fazer todo 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 porque a matéria gente é a mesma entendeu é a mesma daqui a pouco você vai fazer cinco TRT vai passar no sexto ah é TRT no Amapá não interessa você passou no TRT no Amapá vai assumir lá vai ficar um dois anos e vai pedir transferência pro Grão Sul normal tá então vá com o coração aberto e não pare de estudar tá joia sucesso boa prova e até mais